Rui Ventura Rui Ventura nasceu a 26 de agosto de 1971 em Pinhel. Era um menino de travessuras, mas também gostava de tossuras. A sua meninice, entre a escola e os escuteiros, entre o atletismo e a bola, evidenciava já uma criança determinada. Tanto que, a irmã costuma contar que... Quando o pequeno Rui tinha 5 anos, numa visita da família aos tios na África do Sul, apaixonou-se pela guitarra da prima e nunca mais a largou. Na hora de regressar a Portugal, quis trazê-la consigo. Os pais, conscientes da tarefa quase hercúlea que seria um miúdo franzino, de palmo e meio transportar uma guitarra maior do que ele, e já cansados de tanta insistência, numa tentativa de dissuasão, disseram-lhe que teria de ser ele a transportá-la. Se não, não podia trazer. Esperavam assim envergar o petiz, mas não. A determinação venceu e a guitarra teve mesmo que mular de dono e de continente. De riado, o pequeno regressou a Pinhel com a guitarra às costas. Na juventude, foi escoteiro e atleta com alguns títulos distritais conquistados. Foi à tropa e recorda com orgulho que foi comando. A paixão pelo atletismo mantém-se até hoje. E, entretanto, os cavalos foram ganhando importância na sua vida. Criador, praticante equitação e vice-presidente da Associação de Cavalos do Conselho de Pinhel. Rui Ventura é também um apaixonado pelas duas rodas. É motar e dirigente do motoclube Falcões da Estrada. Entrou para a política em 1985 e foi presidente da Distrital da Guarda da JSD. Começou a vida autárquica como chefe de gabinete do presidente da Câmara de Pinhel em 2002. Em 2005 foi eleito vereador e, em 2009, vice-presidente da Câmara. Em 2013 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Pinhel. Dizem os mais próximos que foi a concretização de um sonho. Sempre desejou servir a cidade que o viu nascer e crescer. Pinhel sempre foi o seu porto e abrigo, o seu mundo, a sua terra, que adora e a que dedica a sua vida. Quem o conhece diz que é um homem vaidoso, não dispensa um bom perfume e gosta de andar bem vestido. É um bom garfo e um bom copo, se possível, com vinho de Pinhel. Eleito personalidade do ano de 2015 pelos leitores de O Interior, Rui Ventura destacou-se ao longo do último ano por ter conseguido atrair empresas e novos investidores para o concelho. Pelo sucesso de mais uma edição da Feira das Tradições, pela Feira Medieval ou pela organização da primeira edição do Sertame, Beira Interior, Vinhos e Sabores de Pinhel. Rui Ventura projetou em 2015 a imagem de líder de um concelho.